Estourou mais um, estourou mais um, é corretada menino Suárez Produções Olha bebê eu não quero nem saber Sem essa de amar, só não quero é sofrer É só balada, rave e luada, novinha na sentada, se ligue na pegada Eu vou sair, o paredão já tá ligado, o batizap ativado, eu vou pegar geral Se ligar na história, espere um instante, prepara o coração que vai comercializando O Lê Lê Don't Die E pra cantar comigo, chega mais O Lê Lê Don't Die O Lê Lê Don't Die O Lê Lê Don't Die O Lê Don't Die Olha bebê eu não quero nem saber, sem essa de amar, só não quero é sofrer Hoje é balada, rave e luada, novinha na sentada, se ligue na pegada Eu vou sair, o paredão já tá ligado, o batizap ativado, eu vou pegar geral Se ligar na história, espere um instante, prepara o coração que vai comercializando O Lê Lê Don't Die O Lê Lê Don't Die Mais uma galetada dele, o ganchador, respeita a empresa da fala O Lê Lê Don't Die O Lê Lê Don't Die O Lê Lê Don't Die O Lê Don't Die Puxa meu maestro Bate, bate, é Guilherme Silva Bata meu senhor, bata meu senhor Eu escrevi seu nome no vidro do carro, passo o tempo todo sonhando acordado E você não vê A mulher No meu guarda-roupa tem uma foto sua, fico imaginando você toda nua Só eu e você Sem você eu não tenho alegria Não vejo a escuridão, só vejo a luz do dia Minha dona é você Para o primo Ele vem de a orelha E fica adormecido, feito cão sem trono Minha dona é você Mas você não percebe O bicho que não vê Eu sou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Isabelle, perdoa Vamos viver no amor Isabelle, no amor No amor Não é boa Eu não escrevi seu nome no vidro do carro, passo o tempo todo sonhando acordado E você não vê E você não vê Olha aqui no seu guarda-roupa tem uma foto sua, fico imaginando você toda nua Só eu e você Sem você eu não tenho alegria Não vejo a escuridão, não vejo a luz do dia Minha dona é você Viva aqui sozinho, no triste abandono Fica adormecido, feito cão sem trono Minha dona é você Mas você não percebe O bicho que não vê Estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Isabelle, perdoa Vamos viver no amor Isabelle, no amor No amor Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Isabelle, perdoa Vamos viver no amor Não há amor E não há boa Mas pode não ser bonito Mas a gente beija bem Beija bem Beija bem E que dinheiro nós não tem E nós não tem E nós não tem Vai, vai É melhor que seu, vai Pra cima deles Tira o pé, tira o pé Andou falando por aí Que eu não sou nada bonito Quem foi que disse Que eu me preocupo com isso Beleza, não põe na mesa Todo mundo sabe disso Eu tô solteiro E não tenho compromisso Que de cara me avala O que eu quero é curtir Só sei que o meu beijo Tá dando coro por aí Mas pode não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem De bom aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem E nós não tem E nós pode não ser bonito Mas a gente beija bem De bom aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem E nós não tem E pra cantar comigo Chega mais Barrões da pisadinha Alô, Guilherme, senhor Nós pode não ser bonito Mas a gente beija bem Pois falam por aí Que eu não sou nada bonito Quem foi que disse Que eu me preocupo com isso Beleza, não põe na mesa Todo mundo sabe disso Eu tô solteiro E não tenho compromisso E ficar na minha bola Hoje eu quero curtir Sei que o meu beijo Tá dando coro por aí Nós pode não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem De bom aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós pode não ser bonito Mas a gente beija bem E bom aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem E nós não tem Mas pode não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem E nós não tem E nós até Sucesso, meu irmão Barões da Pisadinha, Guilherme Silva Felipe Barão Rodrigo Barão Obrigado, que Deus abençoe Muito obrigado, meu irmão E vocês o meu DVD E toma um shot E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Vai, vai, é Guilherme Silva Isso é TBT Guilherme Silva Volume 2 Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, 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 dança e bala Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Das maré forte do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Da maré forte do mar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Em nome de Xandar Produções Em nome de ARTM Entretenimentos Bala, chicota, 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 chicota Dança, dança Ó o balançado, meu patrão E vem assim, ó Ensinei ela a tirar De fuzil, metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira É a filha de um tenente Ensinei ela a tirar De fuzil, metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Fãs de mim, a gente jura que não conta Esse não é seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua voz Segura que eu quero ver, meu irmão É mais um sucesso, querida da nossa Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama E agora é só bailar, é só viver de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa, pensei até que ia me bloquear E quando bebe, fica louca, quer beijar na boca Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Fãs de mim, a gente jura que não conta Esse não é seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua voz Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Fãs de mim, a gente jura que não conta Esse não é seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua voz Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só bailar, só viver de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa, pensei até que ia me bloquear E quando bebe, fica louca, quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta Esse não é seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua voz Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta Esse não é seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua voz E quando bebe, fica louca, quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Chama na boca, papai Segredo Silva E vindo o piseiro, papai Chama na boca, tchau Obrigado, meu papai Tamo junto Valeu, Guilherme Tamo junto Sucesso, papai Ai, senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta Esse não é seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua voz Vai, vai É Guilherme Silva Tira o pé, tira o pé Segura que eu quero ver, meu irmão Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só me pide e voada Não quer mais a minha pegada Falando nisso pra me provocar Tô de passada Saiu com suas amigas Me deixando na restiga Toda gostosa Pesei até que ia me bloquear Vem Vem com a Nobel Fica louca Quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Marre, senta em mim, deita em mim Finge que cê tava louco Mente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta Esse não é seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Marre, senta em mim, deita em mim Finge que cê tava louca Mente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta Esse não é seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Chega mais Filho do piseiro E ao probar me solta um sopão Se abriu do piseiro e Guilherme Silva E tira o pé, tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só me pide e voada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É louca, pai, que você vai sentar É louca, pai, que você vai sentar Na estiga de mim Deita em mim Finge que cê tava louca Mente pra mim Foz de mim E ao probar me solta um sonho Não é seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca E ao probar me solta um sonho E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É louca, pai, que você vai sentar Mas senta de mim Deita em mim Finge que cê tava louca Mente pra mim Foz de mim A gente juro que não Coz de mim Isso não é seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca E ao probar me solta um sonho Tchau Piu do piselo E leve-se Tamo junto e me chorar teu patrão Mais um sucesso em todo o Brasil Uhul Tchau Tome de pó Vai, vai É que ele é que se o pai Uma nova dancinha do Tik Tok Fiquei doidão Com uma bomba de virita E as gatas preparou o coquetel E me jogaram na fita Fiquei doidão Com uma garrafa de tequila E as gatas preparou o coquetel E me jogaram na fita Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o roxo Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Patrícia me carrega, ela não adianta se esconder Luiana e Samara me incentiva a perder Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado, meu botão tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Vamos balançar Fiquei doidão Com uma bomba de birita e as gata preparou o coquetel E me jogaram na pita Fiquei doidão Com uma garrafa de tequila e as gata preparou o coquetel E me jogaram na pita Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Patrícia me carrega, ela não adianta se esconder Luiana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado, meu botão tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Correndo atrás dela, doido pra passar o rolo Um abração, a galera da Bezerra, Móveis e Eletro Alô meu amigo, Neto, tamo junto, tamo junto Balança, balança, balança Enquanto a soldade não apertar, eu não vou te ligar Segura a mula que ela tá solta Oh, oh, tão balança o povo Oh, pancadão do Brasil A soldade apertou, te liguei Te liguei, te liguei Pra falar do meu amor outra vez Se ela vai me atender, eu não sei A soldade apertou, te liguei Te liguei, te liguei Pra falar do meu amor outra vez Se ela vai me atender, eu não sei A casa tá fria A cama vazia Tô esperando você A saudade não vai passar Por isso eu não vou te ligar Pra falar com você A soldade apertou, te liguei Te liguei, te liguei Pra falar do meu amor outra vez Se ela vai me atender, eu não sei A soldade apertou, te liguei Te liguei, te liguei Pra falar do meu amor outra vez Ela vai me atender, eu não sei E vai aquele abraço especial E vai aquele abraço especial Pro meu amigo Valmir Moleque zapisada A soldade apertou, te liguei Te liguei, te liguei Pra falar do meu amor outra vez Se ela vai me atender, eu não sei A soldade apertou, te liguei Te liguei, te liguei Pra falar do meu amor outra vez Se ela vai me atender, eu não sei A soldade apertou, te liguei A casa tá fria, a cama vazia Tô esperando você A soldade não vai passar Por isso eu não vou te ligar Pra falar com você A soldade apertou, te liguei Te liguei, te liguei Pra falar do meu amor outra vez Se ela vai me atender, eu não sei A soldade apertou, te liguei Te liguei, te liguei Pra falar do meu amor outra vez Se ela vai me atender, eu não sei A soldade apertou, te liguei Te liguei, te liguei Pra falar do meu amor outra vez Ela vai me atender, eu não sei A soldade apertou, te liguei Pra falar do meu amor outra vez Se ela vai me atender, eu não sei A soldade apertou, te liguei É diferente dos iguais Chicota, chicota Alô galera que gosta de paredão Bater a bota no chão Gosta mesmo é de forró Dança o forró Curto um banheiro Também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco, paco, tio, porrazão Louco, louco, louco de motão A galera vai dançar comigo esse refrão Olha lá, chicota, chicota Atualizou, meu irmão E segue Lerne Silva Segura que eu quero ver, meu irmão Falou galera que gosta de paredão Bater a bota no chão Gosta mesmo é de forró Dança o forró Curto um banheiro Também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco, paco, tio, porrazão Louco, louco, louco de motão A galera vai dançar comigo esse refrão What is love, baby, don't hurt me, don't hurt me no more What is love, baby, don't hurt me, don't hurt me no more Raparigueirinho, vaqueiro, raparigueirinho, aonde eu chego é só luxuri, as novinhas colam em mim Raparigueirinho, vaqueiro, raparigueirinho, eu jogo dinheiro pra cima e as donadas colam em mim Segura meu batrão, hoje eu tô mudito em corpo, chama! Forrozão balança o povo, ô pancadão do Brasil Sou vaqueiro apaixonado, gosto de gado e mulher, cavalo, carro de luz, dinheiro e cabaré Sou vaqueiro milionário, mas não sou dono do mundo, mas com dinheiro no bolso, aonde eu vou eu posso tudo Raparigueirinho, vaqueiro, raparigueirinho, aonde eu vou é só luxuri, as novinhas colam em mim Raparigueirinho, vaqueiro, raparigueirinho, eu jogo dinheiro pra cima e as donadas colam em mim Raparigueirinho, vaqueiro, raparigueirinho, aonde eu chego é só luxuri, as novinhas colam em mim Raparigueirinho, 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 eu jogo dinheiro pra cima e as donadas colam em mim Forrozão balança o povo, sucesso não! Sou vaqueiro apaixonado, gosto de gado e mulher, cavalo, carro de luz, dinheiro e cabaré Sou vaqueiro milionário, mas não sou dono do mundo, mas com dinheiro no bolso, aonde eu vou eu posso tudo Raparigueirinho, vaqueiro, raparigueirinho, aonde eu vou é só luxuri, as novinhas colam em mim Raparigueirinho, vaqueiro, raparigueirinho, eu jogo dinheiro pra cima e as donadas colam em mim Raparigueirinho, vaqueiro, raparigueirinho, aonde eu chego é só luxuri, as novinhas colam em mim Raparigueirinho, vaqueiro, raparigueirinho, eu jogo dinheiro pra cima e as donadas colam em mim Raparigueirinho, vaqueiro, raparigueirinho, aonde eu chego é só luxuri, as novinhas colam em mim Raparigueirinho, vaqueiro, raparigueirinho, eu jogo dinheiro pra cima e as donadas colam em mim Ó o balançado meu patrão Vai, vai, é que ele é de silva É a dancinha do Piririps Chama o bebê Olha lá, chicota, chicota, chicota E vem assim, ó, vem assim, ó Piririps tá entrando no salão Os meninos tão olhando, achando bom Piririps, quer cachaça eu te dou Piririps, com a dancinha do amor Piririps, tá chamando pra dançar Piririps, não para de requebrar Piririps, as meninas de Minas Gerais Tão dançando e ensinando pros rapazes Dois pra lá, dois pra cá, é pra dançar Piririps, também pode requebrar Só não pode pisar no pé da mocinha Que ela brilha e fica chateadinha Piririps, tá chamando pra dançar Piririps, não para de requebrar Piririps, as meninas do Goiás Tão dançando e ensinando pros rapazes Eita! Tatic, 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 dois pra lá E dois pra cá, e vamos mais Toma o chatão, ah, toma o chatão Piriripiriripirirê